Salve, salve aí galera! Começando mais um vlog aí, dois filmes. Tamo indo pra Itapuá, dar uma volta lá. Acompanha com nós aí o rolé. Ali tá o Patrick, que é o Paratequeiro. Nosso colega lá de São Bento. E é isso aí. Vamos que vamos! Aí tá o Patrick, que é o Parate dele aí, ó. Partiu praia, Itapuá. É isso aí. Fixa. Vamos montar uma tenda aí, ó. Meu cenário. Seis horas e meia depois. E eu e ele, a ilha bela, dando os tragos numa vela. A cova está de frente ao mar. E eu deitado na areia, vendo a minha sereia. Vengulhar. Uma eternidade depois. Meio preparado já, ó. Já não é fraco, mano. Ó, meu, só não é muito demais isso aí, ó. E aí, tomar uma? Não é fraco, não é fraco, não é fraco. E aí, pode escolher a bebida, ó. Partiu, partiu, garovinha. Partiu arrumar as coisas e bora. Curou o pneu da Paraty do Patrick. Vamos levar pra consertar agora. Meu cenário. Vai ter que pegar e... Vai derrelar pra ver. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver se vai. Vai, vai. Vai mais. Aí. Mas não sei se vai entrar ainda, mano. Mais provável ali embaixo. Ali entra, ó. Aí, mais pra lá. Vai pro meio. Aí. Não, mas tem que pegar bem em cima, lá. Naquele... Esse bagulhinho lá. Deixa eu pegar uma madeirinha. Esse é bom pra tirar. Esse é pneuzinho bom. Não, pra tirar, não é o bicho. Parece que não tá enchendo. Perdeu o pneu. Ai, ai, mano. Esse já era um pneu. Já era um pneu. Cortou o pneu, mano. Já foi pra fita. Aí, ó. Já colocamos os step. Os step não. Os step, né? Aqui. Mas... O previsto acontece. Vamos arrumar aí, né, Patrick? Vamos trocar de roda aí. Vamos ver se damos um jeito aí. Dar no trampo. Dale, brother. Vamos arrumar isso aí. Ah, agora tu quer fazer blanco? Você não vai fazer blanco. Lá, quando eu tava no bem-bol, tudo que... Ei, agora pode falar. Quando tu foi lá, achifado, não precisa fazer blanco. Ah, não. É que nós estamos... Nós estamos arrumando. Arrumadinha a roda ali, ó. Partiu. Colocamos da saveira. Trocamos, tiramos da saveira aqui. Colocamos ali na Paraty. Não podemos deixar os parceiros na mão, né, mano? É nóis. Depois de um dia aí, ó, de imprevisto, bora comer um açaí aí, com a galera aí. E é isso aí. Ó. Estão todos esperando com fome, fome, fome. Todos com fome. Ó. Vai pagar. O Patrick vai pagar. O Patrick vai pagar. Tudo pagar. E aí, brother? O que você tem a dizer? Marcella vai pagar. Marcella, vai pagar hoje o açaí? Não. Não. Meu senhor, amada. Fome. Olha lá, ó. Estou gastando demais com... Né? Minha cenária. Minha cenária. Falaram que o teu carro atorguiu a traseira, mano. E deixou... Caiu o eixo só. Deixou a frente e baixo, pensando que era o caminhão, mano. Aquilo é 608 também. Não, é que lá em casa não entra, cara. Tive que erguer. Tinha as 17. Tinha como banho. Tinha como banho. Tinha como banho aqui, cara. Tá cheirando. Senta no meu lado, ele tá cheirando pra caralho. Ó, Paraty. Ah, Paraty, a Montana do Dinho. Tá que é só pedir. Já pedimos, já. Já pedimos. Já. Começando de novo aí, ó. Arrumar o pneu da Paraty do Patrick. Por baixo. Vai trocar a roda de novo. Pra ver. Colocamos essa minha roda dessa veia aqui, mas começou a pegar, porque o pneu meu é 19540. O dele é 18535. E como tá muito mais baixo na fixa, ele fica pegando. Agora vamos pegar outra roda ali do outro carro, pra ver se dá certo com o pneuzinho perfil baixo. Tá, Lidinho? Lidinho trazendo outra roda aí pra nós testar aí. Pra poder, ele mora em São Bento aí, pra ir até lá, como hoje é sábado, tá tudo fechado, aí não tem nada. A roda aberto pra nós poder trocar esse pneu. É isso aí. Ora quase engana o parafuso inteiro, cara. É, mas ela é grossona, tá bom? Uhum. Só tem uma ideia, tanto que meu irmão consegue pegar o meu filhão, ela pegou aqui no meio, aqui, cara. Sério? Meu irmão. Daí, não tinha o que fazer pra mandar essa roda. Mas dá boa, acho, gurizão. Mas dá boa, mano. Vai baixar a tua, Lidinho? Tu baixar a tua, eu baixo a minha. Você arrumou lá? Hã? Você arrumou. Trouxe? Então vamos baixar. Aí, ó, tá projetinho baixo agora. Vamos baixar tudo isso aí amanhã pro evento. Já botou a roda na rua? Hã? Não, primeiro já vai testar pra ver se dá certo ali. Não vai pegar nada. Assim vai dar pra medida, mesma coisa, né, Patrick? Vai. Dá pra medida o pneu, né? É pesão, cara. O teu pneu aí que marca? Delinche? Meu Delinche tem. O Delinche fica mais feitinho, né? Uhum. Vou levar mais pra dadinha. Tá bom. O teu é um oitico, hein? Também. Pode ser. É nóis, Lidinho. O Dinho, louco. Isso aí, vamos prosseguindo aí. Vamos baixar as próximas coisas. Vamos baixar pra ver como é que vai ficar aí, ó. Isso vai ficar top. Fechou a mola. Meio cenário. E aí? Ficou bom, né? Ficou massa. Ficou bom, né, cara? Já foi pro evento já, como tal, né? Ah, meu. Agora eu vou baixar o meu também, só de hype. Então, aqui, ó, galera. Vamos baixar essa saveira agora aí, ó. Fazer um projetinho bem baixo mesmo lá. Vamos largar esse troço aí. Ergueu já? Hã? Ergueu? Ergueu? Não tá vendo ali, ó? Vai ficar dessa altura aí. Ali, ó. O cara veio ajudar aí, ó. Não é que nem, Lidinho. Só vem falar que o carro do cara tá alto, mano. Ele vai ver só. Olha o pneu, cara. Tem que colocar um pneu baixinho aí. Ó, pra que é o conforto aí, ó, mano? Um 9,540 aí, ó. Na hora o projeto. Não, pior que não é o pneu baixar o pneu desse também. Ih, já sai a roda aqui? Já sai. É que ali... Ergue mais? Ergue mais? Aí, ó. Meu senhor amado, agora vai vir o... Vai ter de esquiar essa mola aí, Piazão. Vai vir a parte mais difícil. Te vira, louco. Baixa tudo. Será? Vamos baixar, vamos baixar. Não, aí tá na linha, tá? Acho que é bom botar. Ô, Radinho, tá morrendo? Pra tu ver como ficou baixo o bagulho. Aliás, acho que vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos baixar a extrainha, Pana, não. Vai baixar. Vai baixar. Dois dedos da lata. Vamos ver se vai baixar. Dois dedos da lata. Vamos ver se vai baixar alguma coisa esse troço aí. Morra, já deu diferença já, mano. Você acha? Você tá me tirando? Tá me tirando? Ali, ó. Um dedo. É que o outro tem que... O outro tem que... Não, mas ele baixa mais ainda. Baixa, ele vai sentar. É que tá o macaco embaixo? É mesmo, por isso que não tá baixando. Não. Porra, mano. Fiquei só na expectativa agora, pô. Vamos baixar pra ver como é que ficou. Meu senhor, mano. Vamos ver se deu uma... Meu, ficou ainda... Ficou alto o bagulho ainda, mano. Vamos ver se vai baixar agora. Vamos ver se vai baixar, vai lá. Agora ficou uma hora. Nossa senhora. Meu, olha só a traseirona. Agora ficou elegante. Quem falava que... Falou... Soterrou. Soterrou. Ó, agora ficou... Ficou da hora. Ficou chave agora. Tinha de bola. Agora eu vou partir a Montana. Vamos baixar aquela Montana lá, aquele trator lá. Doidinho. É nóis. Vou tá aqui, mano. Fui na... Sim, eu vou tirar o meu aqui. Daí você coloca o teu carro aí. Fechou. Fechou. Então você vai pegar no chão, né? Porque antes não pegamos nada aqui. Vamos lá, eu vou abrir lá. Ó a montaninha lá. Tá meio alta. Vamos baixar esse trem aí. Estilo GBN. Estilo GBN. Só a frente baixinha. Ó lá. Só a frente baixinha. A traseira alta. Vamos baixar essa traseira aí pra ver como é que vai ficar. E é isso aí. Vamos baixar essa traseira aí. Pode vir. Vem, vem. Vem mais. Vem. Vem mais. Vem. Mais um pouco. Aí. Aí tá bom. Porra, aí sim é bom trocar a mola ali, ó. O cara nem faz força, mano. Só tirar ali já era, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver qual que é. Ó lá, ó. Pronto. Já tá trocado já a magui. Tá aí, filho. Meu. Você tem duas molas, velho? Tem duas, tem uma. Ó, a outra tá lá ou não, filho? Vamos fazer a iluminação. Alumine aí, alumine aí que... Vamos fazer a trocagem dessa mola, hein. Tô louco, mano. Meu, aí é fácil, né, mano? Chevrolet, né, mano? Chevrolet aí, ó, meu. Baixa lá, rapazão. Vamos ver de três. Baixa pra nós ver aí esse trator aí. GBM. Então vai ter que dormir lá com o outro. Ó, já deu uma... Aí sim, gurisão. Agora encaixou. O que tu tem a dizer sobre isso ali? É, não ficou tão baixo, mas... Não ficou tão baixo, mas... É, dá pra... Pra andar um pouco. A preta não é baixa, né? Não parei isso, cara. Não parei isso. Não parei isso. Olha a treca aqui, cara. Não parei isso, cara. Não parei isso, cara. Dá pra baixar. Falei, meu, vou colocar ali e baixar, né? Dois toques pra baixar, ó. Quatro dedos traseiros, ó. Hã? Quatro dedos traseiros. Quatro dedos? Meu, mas tá alto, então? Tá gravando ainda? Trem de trem. Quatro dedos traseiros e trem de trem. Quatro horas de vlog. Eu vi que eu tô com a mola. Móis ideia. Agora vai te dar a mola, Dinho. Tem um cavalo. Tá largando. Meu, vamos fazer um teste aqui, sem mola, pra ver como é que fica. Vamos ver se vai dar uma baixada. Meu cenário. Agora sim, ó. Olha só. Meu... As pessoas só no pneu. Agora ficou baixo. Não, ele pega demais. Oi, eu concluo com a sinal mola com a gala, hein? Meu, a plaga. Oi? É isso aí, galera. Vamos encerrar esse vídeo aí. Até o próximo vlog. É isso aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.